É um tema bastante vasto, como veremos. Não falamos apenas da cultura no sentido estrito, daquilo que habitualmente nós chamamos de produção cultural, mas também da cultura no seu sentido amplo, daquilo que são as formas de vida dos povos, as formas que nos relacionam, os seus hábitos, a sua civilização, de alguma forma. É um tema da maior atualidade. Eu estava a olhar para o tema deste encontro, do encontro que a Fundação realizou em setembro do ano passado, e o tema do encontro era Portugal Europeu e agora. Eu acho que nós podemos claramente alargar isso para Europa, Europa e agora, nestes tempos que vivemos. Estamos a aproximar-nos de um momento que deveria ser importante, que são as eleições europeias. Talvez não tenha a importância que muitas pessoas gostariam que tivesse, sobretudo na sua tradução em campanhas eleitorais. Mas eu estou aqui sobretudo para moderar, para estimular este debate, onde vamos ter uma primeira parte em que os meus companheiros de mesa farão as suas intervenções, depois alargaremos o debate à Assembleia. Mas, antes de mais, o Sr. Retor da Universidade de Évora, que eu chamaria agora para dirigir-me as palavras a todos vocês. Bom, cumpro-me a dar as boas-vindas a todos, como anfitrião deste espaço em que tivemos o grande prazer de acolher esta iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E queria, naturalmente, agradecer à Fundação, não só a iniciativa destes encontros, mas o facto de ter escolhido a Universidade de Évora para a realização deste segundo encontro com um tema tão aliciante como este existe uma cultura europeia. Realmente também agradecer à Sra. Comissária, à Manina Costa Lobo, ao Sr. Moderador, José Manuel Fernandes, e aos nossos silvestres convidados, que não preciso de apresentar, porque são todos bem conhecidos, mas uma receitação muito especial, ao Professor João Carvino da Graça, ao Dr. Luís Carmel, ao Professor Jorge Calado, e ao Dr. Guilherme da Oliveira Martins, que vamos ter através de vídeo. e a todos vós que nos honraram com a vossa presença e muito agradecemos estarem aqui connosco hoje. E queria também felicitar a Fundação Francisco Manuel dos Santos, não só para esta iniciativa, como também por todo o trabalho que tem desenvolvido em prol do conhecimento da realidade portuguesa e do papel dos cidadãos, no papel que esse conhecimento tem na cidadania também. A pergunta é, existe uma cultura europeia, como aqui já foi referido, pode ser vista em dois sentidos. Um sentido estrito, um sentido de atividade cultural, produção cultural, de uso fruto dessa produção pelos cidadãos. E aqui podemos pôr perguntas, como em que medida é que essa produção cultural, essa atividade cultural, contribui para a cidadania europeia, em medida que ela contribui para a afirmação da Europa, porque a afirmação não se faz só através do poder económico ou do poder político, mas também através de uma afirmação cultural, em que medida ela se extingue de afirmações culturais de outras geografias, em que medida é que há uma cultura europeia ou uma cultura ocidental, ou há culturas europeias e não uma cultura, em que medida em que ela é uma função do Estado enquanto promotor ou apoiante, ou em que medida ela é uma função da sociedade, e põe-se o que é o velho problema do Estado protetor ou de uma dinâmica espontânea da sociedade no apoio à produção cultural. Enfim, diferentes povos da Europa têm tradições diferentes. O papel, é claro que para a cultura ser dinamizada espontaneamente pela sociedade, naturalmente se pressupõe a existência de uma sociedade culta, no sentido, portanto, elitista até do termo, porque estamos a falar de produção cultural nesse sentido também. O papel da educação, o papel do ambiente social, enfim, tudo isso, cultura de elites ou para as elites, cultura popular, criação de uma cultura mais integrada. E aqui põe-se o problema também do chamado Darwinismo cultural. Até que ponto é que preferimos uma seleção natural, em que a própria sociedade seleciona e faz evoluir a cultura prevalecente, ou em que queremos uma seleção artificial, em que o Estado intervém, de alguma forma, enfim, guiando a sociedade neste sentido ou no outro. Mas depois temos a cultura no sentido mais lato, no sentido civilizacional, no sentido do ser e do estar, do modo de ser e de estar, quer comportamental, quer social. De certa maneira, uma cultura europeia corresponde quase a perguntar o que é ser europeu, para além de viver ou de estar na Europa, naturalmente. O que é ser europeu? O que é que caracteriza um indivíduo ser europeu? Em que medida é que existe uma cultura europeia distinta de outras culturas? Em que medida é que, para além da diversidade cultural que observamos, mesmo dentro do nosso país, existe algo que emerge dessa diversidade e que, de alguma forma, caracteriza a cultura europeia? Em que medida é que essa diversidade que todos constatamos enriquece e é até uma componente essencial dessa cultura europeia? Em que medida é que a diversidade cultural dentro da Europa se compara com a diversidade cultural entre a Europa e outras geografias? Isso é também uma forma de caracterizar se existe uma cultura europeia, se a diversidade entre nós é maior ou menor do que a diversidade com outras geografias. Para ambos os casos, em sítio distrito ou em sítio idolato, julgo eu que pode ser interessante para avaliar a existência de uma cultura europeia, ter alguns indicadores. E aqui chamo um bocadinho à coação a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Parbase. Seria interessante saber através de estatísticas, através de inquéritos de opinião, coisas como a demografia, a natalidade, se os europeus acreditam no futuro ou não acreditam, a natalidade faz-nos pôr em dúvida que isso seja assim, se não prezam mais o conforto e o nível de vida do que outras questões, os valores, os hábitos culturais, no sentido estrito agora, a alimentação, os hábitos sociais, a atitude perante a vida, perante os outros povos, perante a sexualidade, perante a religião, as virtudes públicas, os vícios privados, tudo isso são indicadores que podem ajudar a caracterizar a cultura quer no sentido estrito, quer no sentido lado. E, portanto, talvez se fizesse falta, para além de uma por base, haver uma eurobase. era interminável por aqui. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado pela sua intervenção. Enfim, não faço... Não tenho aqui que falar das duas da fundação, mas, de alguma forma, a sugestão que fez da existência de uma eurobase, na verdade, ela já existe dentro da Pordata. A Pordata deixa ao detalhe dos conselhos e sobe ao nível da Europa. E podemos encontrar as mais interessantes comparações sobre todos os indicadores. Alguns deles, enfim, quando falamos de... Mais uma vez, quando falamos de cultura, podemos ver lá indicadores sobre produção cultural, mas também podemos ver o tipo de indicadores, como, por exemplo, idade, maioria do casamento, ou... número de filhos, e encontrar aí as variações que existem dentro da Europa. Bem, mas queria agora, antes de passarmos ao debate, dar a palavra à Marina Costa Lobo, que foi responsável pela organização do encontro. Boa tarde a todos. Muito obrigada, José Manuel Fernandes. Queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas aqui aos convidados neste primeiro pós-encontro, depois do encontro Portugal Europeu e agora do qual fui comissária, ao professor Jorge Calado, ao arquiteto Carrilho da Graça e ao professor Luís Carmelo. O que eu pretendia fazer aqui era explicar-vos um bocadinho o que é que nós pretendemos, de que forma é que nós pretendemos discutir a questão europeia quando realizámos este encontro no Portugal Europeu e agora. E perceber de onde é que surge esta ideia, porque é que nós achámos importante discutir o tema da cultura europeia. Nós, para o encontro que foi realizado em setembro, passado, pensámos que seria bom, que seria importante discutir três temas. por um lado, a relação de Portugal com a Europa. É natural e é sempre assim que a forma como os portugueses olham para a Europa é filtrada e mediada pelo que nós pensamos que é bom para Portugal e de como é que Portugal está na Europa e estamos sempre a discutir essa questão. Mas quisemos ir para além disso e existem questões muito importantes na Europa hoje que nada que obviamente têm a ver com Portugal mas não são diretamente relacionadas no sentido distrito com questões económicas portuguesas ou questões políticas em Portugal. E por isso tivemos mais dois pilares de debate, um sobre a Europa enquanto comunidade política e o outro sobre a Europa no mundo, sobre a Europa enquanto ator global. E este painel da cultura europeia fazia parte do pilar a Europa enquanto comunidade política. o José Manuel Fernandes tem toda a razão quando diz Europa, Europa e agora de facto a Europa encontra-se numa encruzilhada não é só Portugal que está numa encruzilhada a Europa também está numa encruzilhada tem que decidir o que é que quer ser e há vários caminhos possíveis e há vários caminhos possíveis ou um retrocesso ou uma redução em relação ao euro ou uma abordagem muito de unificação em relação à união política ou um caminho que se chama em inglês muddling through que é um bocadinho de uma coisa e um bocadinho de outra. E nestes cenários para a Europa a cultura e a identidade europeia são centrais e é por isso que nós achámos que a gente tem que fazer um debate sobre a cultura europeia porque por detrás da ideia do que é que a Europa quer ser existe uma questão central que é a de saber se tem de haver um demos europeu. Se nós pensarmos a Europa enquanto sistema político que enquanto embrião de um Estado-nação de um Estado-nação não de um Estado de várias nações tendencialmente terá que haver uma cultura europeia para que haja uma solidariedade entre os povos e para que haja um entendimento sobre políticas públicas comuns e por isso a sua ausência a sua presença se é que nós estamos a caminhar para uma cultura europeia será que nós queremos essa fomentar essa cultura europeia ou não é central para nós percebermos o que é que a Europa é e o que é que a gente quer ser enquanto comunidade política e foi por isso que nós achámos que isto era um debate que era interessante ter e de facto foi interessante e eu fico contente também pela Universidade de Évora nomeadamente na pessoa do Sr. Reitor da Sra. Vice-Reitora Irmínia Vilar e o Dr. João Simas bem como os restantes parceiros aqui da Universidade de Évora que tenham tido a felicidade de querer organizar este debate hoje e fico a aguardar então as intervenções que espero sejam interessantes obrigada Obrigada Muito obrigado Marina Nós agora vamos dar início a esta fase de conversa com uma conversa intermediada por assim dizer o Dr. Guilherme Oliveira Martins Presidente do Tribunal de Contas que segundo julgo estará cá amanhã na Universidade para umas provas de doutoramento a honoris causa não pôde vir dois dias seguidos a Évora cálculo eu mas não quis deixar de participar e portanto fê-lo através de um pequeno vídeo que eu vou pedir para passarem como primeiro ponto para esta para a nossa Sendo eu naturalmente um europeísta entendo que não podemos cair na ilusão temos que perceber as dificuldades temos que perceber as diferenças e percebendo as dificuldades e as diferenças temos que entender por exemplo que o Estado social foi posto em causa pela crise económica e financeira é posto em causa pela evolução demográfica mas tem que obedecer a uma preocupação de futuro fundamental a coesão económica social e territorial quando falei há pouco de memória e de vontade falo da necessidade de pormos essa memória e essa vontade ao serviço de uma ideia de coesão económica e social baseada na diferença e nas diferenças ainda ainda não temos uma democracia supranacional europeia não temos um sistema autêntico de freios e contrapesos por exemplo a ausência de um Senado europeu com representação igualitária dos Estados tem-se revelado incapacitante para o funcionamento da Europa para as respostas europeias e devo dizer que as respostas europeias não podem substituir as respostas dos Estados nações os Estados nações não perderam atualidade tornaram-se mais mediadores ao contrário do que dizia Hegel o Estado nação não é o alfa e o óbiga da realidade política contemporânea é o mediador fundamental a partir de um princípio da subsidiariedade ou seja resolver os problemas próximo das pessoas próximo dos cidadãos não por acaso Hans Jonas pergunta em que sentido se pode falar da Europa como uma comunidade de valores partilhados perante uma história antiga de diferenças e conflitos não há linearidade pelo que a identidade possível tem de ser aberta e complexa diversa capaz de entender o que Carly Asper dizia relativamente à Europa Europa é história ciência e liberdade liberdade como vitória sobre o arbitrário história como encontro e diálogo e ciência como apelo à verdade e assim a Europa como ideia corresponde à resistência à uniformidade ao centralismo burocrático e à criação de uma realidade tendencialmente unipolar devemos devemos perguntar perante um certo relativismo cultural politicamente correto conseguirá a Europa e em especial a União Europeia fazer-se ouvir e fazer valer o capital de tolerância e de saber que conseguiu acumular depois de tantas catástrofes dramáticas que ela própria viveu é indispensável compreendê-lo e compreendê-lo a partir da diversidade cultural por isso vim com muito agrado o cabunista respeitadíssimo que é Vasco de Graça Moura recordar Cabões como a Cabões afirar a utensilagem literária de que o seu canto necessitava combinando a hipopeia clássica maravilhoso medieval os processos narrativos da canção de gesta e a influência de Ariosto trechos de crónicas de diários de bordo de roteiros e de navegações tradições culturais experiências vividas o tal saber todo de experiências feito e concluiria aqui dizendo que justamente a grande pergunta sobre se há uma cultura europeia é a pergunta se somos capazes de responder através da diversidade da complementariedade e da subsidiariedade todos os dias a essa pergunta eu apresentei Guilherme Lebreu Martins como presidente do Tribunal de Contas na verdade é mais como presidente do Centro Nacional de Cultura que ele interveio neste debate aquelas belas madeiras que estavam por trás dele não são do Tribunal de Contas são da velha sede do Centro Nacional de Cultura e só é pena que ele não esteja presente porque deixou imensas pistas nesta sua intervenção uma intervenção de alguém que por exemplo fez parte dos constituintes europeus daqueles que tentaram fazer uma construção para a Europa e depois não enfim saiu dessa construção o Tratado de Lisboa algo mais curto do que se previa e que sempre é capaz de combinar a sua experiência política a sua experiência também como jurista com a sua enorme cultura e a sua capacidade de olhar para Portugal para a Europa e para o mundo mas pegando um pouco no desafio e passando ao nosso primeiro orador aqui presente que é o Dr. Luís Carmelo portanto um filho de Évora um especialista em línguas e literaturas alguém que meditou muito sobre isto e é quem eu se calhar deixava talvez mais como desafio perturbador daquilo que seguramente nos vem para aqui trazer quer dizer assim nós falamos muito de cultura europeia mas até que ponto é que a cultura europeia que nós identificamos como cultura europeia nasceu naquilo que geograficamente é hoje a Europa até que ponto é que ela não nasceu no Egito no tempo dos faraós não nasceu no meio do Oriente enfim desde o Val do Tigre e do Ofrates até à até à Turquia à Ásia Menor portanto onde a cultura grega foi tão ou mais vigorosa que aquela que nós hoje recordamos a cultura do Peloponês e da Penínsia Diática portanto e que nós encontramos na raiz da nossa cultura comum como é que nós combinamos esta esta divergência por assim dizer muito bem eu só podia se podiam baixar um bocadinho aquela luz e esta também não, não, não basta uma revolta contra a luz não quero às escuras ter o prazer de agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Sotos o convite que me interessou e à Universidade de Évora e já agora permito-me uma nota pessoal que é o facto de neste ano que é onde eu faço 60 anos ser a primeira vez que eu uso da palavra nesta universidade que é a Universidade da Terra onde eu nasci é uma coincidência que eu assinalo aqui com alguma felicidade sincera ora bem passemos então a esta vou tentar compactar em 10 minutos a minha intervenção vou reservar a possibilidade de uma resposta a esta pergunta e à que o Zé Manuel Fernandes me postulou para o fim da intervenção vou tentar pensar no sentido de conseguir no final dar uma resposta ou aproximar-me dela até porque a cultura tem que ser encarada como uma espécie de moldura volúvel que tenta conter elementos que são ainda mais volúveis e voláteis que a própria moldura temos que encarar um bocadinho como uma película fina no cimo de uma arriba daquelas arribas sedimentares junto ao oceano que o tempo com muita violência foi formando ao longo do tempo e a cultura não é um fim porque nós não sabemos daqui a 400 anos a cultura há 400 anos há 400 anos atrás o que nós hoje em dia designamos por cultura não era sequer significado portanto estamos a debater algo que é contingente nesta geoformação que é a cultura há duas invariantes que eu vou considerar como ponto de partida para esta reflexão uma é que esta cultura que nós podemos designar como cultura europeia tem um dos seus alicerces na tradição do projeto do projeto funcionário em função de grandes objetivos não é no fundo como dizia Weidegger ao falar da temporalidade a temporalidade temporiza-se em três aspectos o porvir o que ele chamava a Ravesenheide o estar a ser o estar a ser o vir do passado em direção ao presente e à atualidade mas o fundamental é sempre o porvir é o futuro nós caminhamos do futuro em direção ao presente para entender o modo como a atualidade se agencia portanto por um lado a tradição do projeto por outro lado uma tradição que convive com esta de modo tensional como se a criticasse a monitorizasse a vigiasse que é uma tradição ligada à teatralização da trama do próprio projeto ou seja a cultura do projeto desenvolve-se mas há simultaneamente uma espécie de alter ego que através de imagens vão vigiando o modo como este caminhar para as metas se vai processando eu vou dar três exemplos históricos de como várias fases da cultura do projeto são interpeladas por períodos de imagens muito fortes que o suspendem e que o inquirem e que o interpelam mas com duas salvaguardas iniciais não tomem estes exemplos de modo mecanicista são simples modos de testar de escutar de explorar o problema e em segundo lugar em relação àquilo que é o território europeu eu prefiro encarar numa dimensão para além de uma dimensão territorial e mental um pouco como o Dalas diria entendamos aqui o território como um dever Europa mundo e mundo Europa as fronteiras da Europa são elásticas e são fisicamente e mentalmente é curioso como os antigos colocaram as fronteiras da Europa no Oriente nos rios da Ucrânia ou da Geórgia e no Iluminismo elas foram colocadas estreadamente nos orais não é? para o outro lado nunca houve problemas o hoste da Europa aparece em Pessoa ou aparece em Valery ou o Derrida num livro muito interessante enquanto o outro Cabo referiu-se-lhe enfim aí há uma ligação com o infinito que pressupõe descoberto ora bem quais são estas três invariantes onde a cultura do projeto e a teatralização da própria trama do projeto se embatem a primeira é o período formador da ideia de escatom de fim último que ainda hoje nos norteia e que é um período que abarca no Antigo Testamento os textos proféticos entre o século XI textos de Samuel até os últimos que são os de Malaquias do século IV antes de Cristo neste período inicialmente no seio da realeza o Nabi o profeta é uma instância fundamental que convive na corte e que dialoga na primeira pessoa do singular com Deus com a transcendência expondo aquilo que é a significação do presente mas sempre valorizando a caminhada para o futuro a ideia de uma comunidade que funciona em direção ao norte a uma meta surge aqui surge aqui em torno de uma cultura que se podia dizer ser uma cultura da promessa não é numa dimensão oral é muito importante a questão do exílio no século VI antes de Cristo já que é a seguir aos anos 30 a seguir ao exílio que estes textos todos são colocados por escrito se isso não tivesse acontecido esta tradição teria sido outra completamente esta cultura da promessa começa a falhar quer dizer aquilo o desconcerto do mundo surge em contraste com as grandes promessas um bocado como 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 hoje e as imagens apocalíticas que preenchem todo um género literário entre o século II antes de Cristo e o século II depois de Cristo são um período em que se põem em causa todos estes sete séculos de promessa e de construção de um devir em função de um escatom de um fim último não é? a literatura apocalítica mostra viagens ao céu travessias dos cinco céus ou dos sete céus e o fundamental é chegar ao trono de Deus e perguntar assim e então como é tanta promessa e lá embaixo é só é sofrimento são invasões é violência mas o fundamental é aquela imagem que é uma imagem que se lê intrinsecamente não há uma separação entre a imagem e os seus sentidos a imagem vale por si não é? e é uma imagem que portanto põe em causa que interpela toda a promessa que antes havia sido feita é muito interessante que nos textos apocalíticos no Ézera nos Barucos nos Enoques aparece pela primeira vez a mediação enquanto que o profeta no período inicial por exemplo nos textos de Isaías do primeiro Isaías no livro dos reis em Samuel aparece na primeira pessoa com um nexo de proximidade muito grande com a transcendência junto à corte nos textos apocalípticos aparece a mediação aparece o anjo ao mesmo tempo que a retórica se adensa e cria mais distanciamento por isso mesmo e ao mesmo tempo que as imagens se evolumam basta ler um bocadinho dos textos de Daniel e percebemos que está ali a matriz toda a imagem que vamos encontrar ao longo da Idade Média não só no cristianismo também no Islão portanto digamos que esta concepção de projeto que aparece nos textos proféticos é como que interpelada pela dimensão apocalíptica o segundo exemplo é o próprio projeto cristão o projeto que a cristão nasce dentro deste verso apocalíptico não é? a escatologia aparece já dentro da história as várias fases da história nunca são claras é muito curioso no ato dos apóstolos diz-se a certa altura que não cabe a nós pobres mortais conhecer as várias fases da salvação portanto do patamar último não é? mas estamos animados de uma potência que nos permite estar para além do básico não é? metaforizado pelo Espírito Santo é evidente que esta visão escatológica nunca tem metas definidas avança no tempo mas durante quase mil anos todas as imagens mostram e narram uma única narrativa e apenas uma não é? até que chegamos ao momento que é o momento utópico em que no início do século XVI é o texto de Moore mas o texto de Moore põe a nu um conjunto de outros textos que têm características comuns e que são a autonomização ficcional uma cabeça que pensa por si uma afinação subjetiva uma cabeça que diz a si própria que não é apenas uma peça de um rebanho mais vasto e um conjunto de imagens que se autonomizam e que ao mesmo tempo espelham uma verossimilhança ou seja tenta mostrar que aquela realidade que está ali é uma realidade que se autonomiza não é? diante de nós a imagem utópica é uma imagem que diverse dos sentidos que cria não é? não é uma imagem que nós acreditemos como uma coisa dada como uma coisa que tem um valor intrínseco nós olhamos para ela e vemos-la em função dos sentidos que se que se dissociam delas e passamos a analisar não as coisas mas os signos das coisas nas relações que entretecem portanto digamos que este período longo do calendário da calendarização cristã da construção escatológica cristã este longo projeto é confrontado com esta imagem utópica que delira que sonha que se autonomiza que ficcionaliza que põe em marcha a ideia de um sujeito por fim o projeto moderno que é um projeto que a partir do século XVIII fim de 600 é muito interessante ver a pintura holandesa do século XVII onde de repente a narrativa é quebrada e aparecem os interiores das casas as lições de anatomia os gatos em cima da mesa as luzes mas o projeto moderno é um projeto em que a explicação se sobrepõe à descrição é um projeto onde as novas complexidades obrigam ao homem programa ao surgir de programas rígidos como os ideológicos e que novos conceitos reatam e modalizam ou reatualizam a ideia do escatom é o conceito de progresso que estabiliza a meados do século XVIII o homem programa não é só um homem ideológico eu podia aqui dar o exemplo do pragmatismo de Pierce que constrói de forma muito plural e aberta um programa mas que é um programa holístico totalizante e portanto nestas sequências de várias fases de projeto nós temos sempre um código totalizante que tem a tentação de explicar o todo do mundo o todo um grande código como lhe chamou o Notrop Fry um grande código que sobre todos os pequenos núcleos de regras tenta criar um receituário uma visão geral isso acontece quer no caso das escatologias quer no caso das ideologias o que acontece é que nesta relação tensional entre apocalíptico e profético entre visão utópica e cronograma cristão ou entre o programa moderno e depois as imagens que aparecem tensionalmente a confrontá-las que são distopias as imagens tanto aparecem filosoficamente por exemplo em Nietzsche aquela imagem da gay ciência do barco que se afasta da terra e que mostra a ideia do sujeito autonomizado e livre escravo da sua liberdade e sempre poder voltar ao seu aquário inicial é uma imagem tão forte como por exemplo as imagens que aparecem na literatura aparecem em Orwell aparecem em Kafka portanto o mundo pós é um mundo que irá festejar digamos assim o fim dos grandes códigos o fim destes nossos passos dados talvez maiores do que a perna em que agreditamos numa explicação total mas durante o período moderno as distopias foram desempenhando o mesmo papel que a utopia desempenhou em relação ao pensamento escatológico cristão e que as imagens fantásticas da literatura apocalíptica desempenharam em relação ao período profético inicial chegando ao presente o que é que nós notamos é que nós hoje não temos o maracoprojeto temos o microprojeto temos quando muito utopias defensivas mas estamos inundados por imagens as imagens que sempre se viram de contraponto não é a um período norteado pelo pelo projeto hoje em dia rodeiam-nos à solta descontextualizadas de algum modo dando-nos a entender que nós respirámos uma catástrofe que nunca vivemos e as imagens que hoje em dia nos rodeiam são imagens que têm três origens básicas e com isto eu vou tentar concluir o lateral thinking foi uma teoria muito interessante de um publicitário que defendia que as imagens se deviam descontextualizar para que numa sociedade com muito ruído se tornassem visíveis audíveis ágeis apenas estão nos anos 90 30 anos depois da teorização de Eduardo Bono corporizou esta teoria que hoje em dia domina o nosso mundo estamos envolvidos por uma miríade de imagens que funcionam sem um projeto que as referencie por outro lado as imagens dos média e as meta ocorrências as imagens dos média aparecem todas ao mesmo nível um grito do Maradona uma praça com uma manifestação relevante um avião que se perde tudo aparece ao mesmo nível ocorrências e meta ocorrências uma meta ocorrência é um conjunto ficcional que se cria a partir de uma fonte de acontecimentos reais e depois se afabula e se propaga numa sociedade assumindo funções muito semelhantes à dos mitos antigos e em último lugar o que eu diria ser a ampliação daquilo que os pressionistas diziam os pressionistas a seguir à primeira grande guerra mundial diziam nós não vemos nós temos visões e de facto nós vivemos ao nível da virtualização e da cyborgização no mundo de visões no mundo de visões criadas por novos níveis de consciência o Damasio lá no sentimento de si diz que a consciência é criada por imagens são as imagens que estatuem a consciência a cada momento a consciência sem as imagens que a criam não é nada e hoje em dia a tecnologia está a criar novas consciências que são paralelas às nossas não é? os signos que são agenciados não são controlados por nós e portanto eu retomo o que disse no início a cultura hoje em dia é de facto uma moldura muito volúvel que tenta conter aquilo que ainda é mais volúvel que a própria moldura não temos projeto não temos algo que norteie o nosso caminhar em sociedade não é? temos microprojetos e isto também se aplica à Europa não é? a Europa começa como uma utopia defensiva a seguir à segunda grande guerra mundial adquir com componentes agregadoras e solidárias mas que hoje se esvaiem precisamente porque não há um projeto não é? o único projeto que nos dão hoje é o nosso empobrecimento nos próximos 30 anos e portanto eu penso que a Europa hoje em dia eu tenho uma visão cética é um bocado um barco à deriva e é difícil responder a esta a esta pergunta se há uma cultura europeia para terminar eu diria aquele livro do Standard que saiu há 10 anos onde ele tenta definir a cultura europeia através de 4 aspectos muito interessantes um os cafés os cafés o grande café de Odessa brasileiro os cafés de Copenhague esquecendo que no mundo hoje em dia há uma rede de shoppings que criam uma sequência de lugares cujo mapeamento é muito mais forte depois o facto de a Europa ter uma história de caminhantes de ser percorrida a pé ao contrato que acontece na América ou na Ásia ou em África ser gravada a pé ser cartografada pelos pés portanto digamos que esta caracterização do Steiner que é um bocado arqueológica acaba por sobretudo manifestar a dificuldade de marcar de marcar aquilo que poderia e deveria ser um denominador comum ser denominador comum ou sem a perceção de um denominador comum numa cultura europeia porque fico-me por aqui espero que tenha sido claro muito obrigado acho que mais é mais uma impressão que nos vai deixar muitas pistas para podermos retomar no debate não direi que seja uma intervenção muito otimista mas é uma intervenção desafiadora eu agora ia dar a palavra ao arquiteto João Carrico de la Graça supejamente conhecido e se calhar até ele fazer o desafio de alguma forma a partir desta desta parte final desta perceção de que vivemos um momento de crise e de que consequências é que isso tem para encontrar uma resposta àquela pergunta muito bem em primeiro lugar gostava agradecer à fundação o convite que me dirigiu e à Universidade de Évora que acolheu este encontro a Universidade de Évora que eu deixei formalmente de pertencer em dezembro mas à qual me continuo a sentir muito ligado e com uma grande afetividade acho interessante poder partir deste ponto um pouco talvez pessimista realmente gostei imenso de ouvir a sua descrição detive-me e tomei nota do momento em que referiu que hoje não temos projetos temos microprojetos não temos um projeto e não temos nada no meio passamos de não ter um projeto para ter microprojetos e eu realmente estou de acordo e gostava de talvez chegar aí mas partir de algumas afirmações que no início podem até parecer um pouco panfletárias não vou falar de arquitetura em princípio vou falar talvez mais de política e de cultura estes últimos dias têm sido bastante inesperados o poder hoje aparece-nos de uma forma nua despida nós vemos que Angela Merkel representa a Europa e não pergunta nada a ninguém na mesa redonda que houve hoje na conferência de imprensa estava o Durão Barroso o Von Rompuy e o Obama e aparentemente a União Europeia estava representada desta maneira em conjunto com os Estados Unidos mas Angela Merkel assume o poder e representa-nos europeus nas negociações com o Putin por exemplo os Estados Unidos como nós sabemos assumem claramente posições aguerridas em nome dos negócios do petróleo da liberdade da democracia do desenvolvimento o Vladimir Putin decidiu reconstruir um império é uma coisa espantosa nós aceitamos e admitimos que a reconstrução do espaço político da União Soviética volta a estar em cima da mesa com a maior naturalidade será que isto são só assunções ou afirmações políticas ou são também tomadas de posição que têm por trás movimentos culturais de grande profundidade em qualquer dos casos eu penso que este tipo de acontecimentos que representam uma espécie de mainstream no mundo são uma espécie de declaração de guerra nós somos quase obrigados a optar qualquer dia estamos depois de passarmos bastante tempo com uma relação de distância em relação à Angela Merkel qualquer dia estamos a aceitá-la como líder se a contrapusermos ao sentido imperialista do Putin temos temos consciência que a justiça podemos pensar por exemplo no direito internacional ou a democracia são em grande medida ilusões são construções extremamente frágeis e a sua aparência tende a perder a credibilidade estamos portanto do ponto de vista político e cultural neste momento à beira de ser obrigados a escolher o mal menor e esta questão acho que é extremamente importante estamos num momento de charneira e temos que procurar respostas e nesse sentido e eu vou tentar explicar um pouco melhor porque aceito como muito interessante e muito pertinente a sua constatação de que temos microprojetos gostava de propor que esses microprojetos são eles em si uma forma de guerra ou de luta não são questões menores como muitas vezes se costuma com a minoridade que muitas vezes se costuma atribuir à cultura como sendo uma espécie de superstrutura ou de sistema relativamente lateral em relação às coisas essenciais eu gostava de propor e de defender que não que a cultura é a única guerra que nos interessa as estratégias de poder o marketing com todas as suas nuances e em todas as acessões apoderam-se a pouco e pouco da nossa individualidade condicionando as nossas escolhas não radicais eu espero que isto possa ser discutível e que possa ser discutido o comércio e o consumo baseiam-se em processos tecnocráticos que em certa medida constituem ditaduras do mensurável sistemas tecnocráticos de condicionamento por oposição a este grande movimento do qual nós podemos procurar os mais variados exemplos mas que é um facto nós estamos do meu ponto de vista à beira da urgência e da necessidade e da inevitabilidade de tomar decisões e fazer opções muito importantes e muito profundas e como contraponto a esta tendência mainstream que nos chega cada vez de uma forma mais forte e mais invasiva em relação às nossas individualidades e à nossa liberdade a única oposição realista e operativa e performante que nós podemos encontrar é a da nossa singularidade da nossa individualidade da nossa cultura da nossa prática cultural e eu diria artística e gostaria de incluir aí a arquitetura e porquê que isso é tão importante essa a cultura e a cultura de cada um de nós porque a cultura é tem um caráter único que existe nos indivíduos e nos sítios e esse caráter único é a única defesa e o último reduto que nós temos em relação a esta lógica de organização em sistemas cada vez mais abrangentes que nos vão pouco a pouco retirando a capacidade de escolha e decisão em relação ao nosso destino e esta luta pela cultura e pela arte e pela diferença contra a indiferença é eventualmente a maneira que nós podemos encontrar de nos opor a este movimento global inevitável que atravessa a Europa mas que dificilmente se consegue referir de uma maneira positiva ou negativa ao espaço político e geográfico e cultural da Europa esta maneira como eu estou a procurar de uma forma provocatória colocar a questão da cultura é como eu disse ao princípio um pouco panfletária mas é completamente operativa e é a única forma de nós podermos enquadrar de uma maneira universal aquilo que se passa em cada um dos sítios eu estive aqui na Universidade de Évora durante uns anos durante sete 18 anos a dirigir numa fase de dois ou três anos um curso de doutoramento e reflete muito sobre a situação não tanto da Europa mas do Alentejo deste espaço geográfico como parte da Europa e como parte do mundo e com este sentido de que as situações mais específicas mais localizadas e mais intensas são as que eventualmente podem ganhar universalidade e lembro-me ao longo destes anos de alguns momentos particularmente interessantes aulas e conferências a que assisti de pessoas ligadas a Évora e a esta Universidade e que em certa medida nos podem fazer pensar nesta na importância da intensidade relacionada com um espaço cultural e geográfico específico lembro-me por exemplo e estive há pouco tempo com o professor Manuel Calado que esteve convidado por mim no curso de doutoramento em arquitetura e que nos descrevia o Alentejo de uma forma completamente idílica o Alentejo na pré-história dos caçadores recoletores a partir dos vales do Sado e do Tejo centrado no ponto em que se cruzam estas bacias hidrográficas que é muito próximo às linhas de fecho que é um tema que eu sempre utilizei desde que comecei a trabalhar com um grande entusiasmo o cruzamento das linhas de fecho que é a divisão das bacias hidrográficas e que neste caso se cruzam na igrejinha próximo próximo de Évora mas a descrição que só ele consegue fazer de todo este espaço geográfico com muito mais com muito mais florestas e muito mais eventualmente até intensidade de vida e densidade populacional mas um grande espaço de paraíso de paraíso em que tudo estava à mão e em que se podia viver de uma forma completamente extraordinária que ele descreve mas este cruzamento entre o espaço geográfico uma cultura e a memória que em certa medida nos dá a explicação que nos transmite qualquer coisa que nós tínhamos a sensação de já ter dentro de nós mas que nos vem em certa medida iluminar o presente e intensificá-lo as explicações particularmente lúcidas e interessantes também no contexto deste curso de doutoramento das aulas da professora Aurora Carapinha também é professora nesta universidade sobre a paisagem o território e a paisagem enquanto sistema cultural relacionado com um espaço geográfico inclusivamente e está aqui hoje presente a professora Ana Paula Amendoeira que nos falou nesse contexto da classificação pela Unesco do património mundial e da em certa medida da origem desse sistema que também ele em certa medida é enquadrável nesta tal estratégia de marketing e consumo do turismo das viagens e do desenvolvimento cruzando razões políticas e económicas de uma forma muito direta estas e outras aulas e outras referências que eu poderia fazer ou que se passou aqui nesta universidade foram para mim extremamente interessantes desta possibilidade de intensificação e renascimento acho que é extremamente importante entender a cultura como um processo de universalidade sem limites mas tanto quanto possível ancorado a pontos de partida muito específicos e em relação a isso nós temos exemplos muito intensos e muito interessantes podemos pensar por exemplo no trabalho do Rui Horta que teve um percurso internacional extremamente significativo e que depois o radicou em Montemor e com isso criou uma capacidade de perturbação e interferência cultural extraordinariamente interessantes e eu refiro este exemplo e posso referir outros porque não têm limites não têm um sentido regional têm um sentido de relação com o espaço concreto e específico mas sem limites à universalidade e à intensidade e podia também referir por exemplo o trabalho do arquiteto Alvarcisa aqui em Évora porque estamos em Évora que como toda a gente sabe tem uma ressonância internacional e uma capacidade de atração completamente excepcionais eu penso que esta questão sim está bem eu normalmente até acho que tenho um pouco provavelmente hoje não mas normalmente tenho o defeito de ser muito breve neste sentido digo as coisas de uma forma esquemática e às vezes sinto que não consegui explicar aquilo que queria mas provavelmente já estou a tomar tempo demais não acabou o tempo ainda é só para não se assuste com o caderno já acabei fundamentalmente o que eu penso é que os alertas que nós sentimos neste momento das realidades mais abrangentes porque têm um sentido planetário global e mundial colocam-nos a cada um de nós problemas extremamente complexos e aos quais nós não podemos fugir nós podíamos até eventualmente não estar interessados nestes desafios mas eu penso que brevemente chega um momento em que não conseguimos fugir e a única maneira de tomar decisões e de ganhar posição é não recusando os desafios a máxima intensidade e a cultura a arte como o único processo e como a única forma de luta contra aquilo que neste momento se torna particularmente evidente muito obrigado para acabar esta primeira ronda eu vou dar a palavra ao professor Jorge Calado que é talvez um verdadeiro homem do renascimento no sentido em que é das pessoas que eu lembro-me quando era muito novo havia um bocado aquela ideia de que havia os homens da cultura e os homens das ciências e o Jorge Calado é um homem da cultura é uma das ciências ao mesmo tempo o que mas a ciência é a cultura exatamente mas havia uma altura em que havia inclusivamente havia um livro chamado As Duas Culturas As Duas Culturas pensava-se que a forma de digamos de pensar e evoluir e de sensibilidades eram diferentes a prova é que isso não é assim mas também há outra coisa que é interessante e talvez seja por aí que eu vou deixar sendo uma pessoa que viveu muito tempo nos Estados Unidos continua a ir muitas vezes aos Estados Unidos assume-se completamente europeu e julgo-se que assume completamente europeu por uma questão de cultura não é assim? Acho que sim Ora bem para não destoar eu também começava por agradecer em primeiro lugar à Fundação Francisco Manuel dos Santos ao ter-se lembrado de mim e à Universidade de Évora também por nos acolher aqui para este debate eu vim porque quero aprender coisas e por isso quero saber o que é que a plateia pensa é claro que a pergunta que é feita no título existe uma cultura europeia acho eu que é para ser respondida e se a resposta for afirmativa é para saber mas afinal o que é a cultura europeia eu acho e já escrevi isso que a Europa se define por aquilo que fez aquilo que fez de bom e aquilo que fez de mal uma das coisas que fez que criou que deu digamos ao mundo foi o conceito e a vivência das Universidades a Universidade é uma criação europeia e aquilo que eu noto é que estamos numa Universidade estamos aqui num amfiteatro grande vieram cerca não sei 50 pessoas uma dúzia já se foi embora um ou outro dormita outro estava pegado a um computador e portanto só poderia participar virtualmente e nem isso outros vão folheando livros e lendo livro isto diz um bocado quer dizer não fazia uma crítica à Universidade de Évora porque se passasse na minha Universidade era exatamente a mesma coisa mas isto é o sinal do estado em que a gente está em que a Europa se tornou as pessoas já não estão interessadas em em comunicar as pessoas já não estão interessadas em em discutir e em relação à pergunta existe uma cultura europeia eu diria sim existe mas não é na Europa na Europa houve várias culturas isso era às vezes apontado com a grande riqueza europeia de facto a Europa pode-se percorrer a pé e houve muita gente que o fez e quando percorre a pé quer dizer as mudanças são constantes atravessa-se a fronteira as fronteiras e notam-se diferenças mas isso acabou isso acabou por um lado com a globalização e por outro lado com a burocratização daquela criação utópica que parecia muito bonita no papel mas que deu aquilo em que nós estamos que é a União Europeia é claro que há uns sempre querem ser mais papistas do que o Papa Portugal é um deles e portanto é sempre o primeiro se a Europa diz mata Portugal diz logo esfola e vai e vai atrás de tudo o resto a Universidade foi de facto uma das grandes uma das grandes criações eu tive de pensar um bocado sobre isto quando escrevi aquele artigo para a Agenda 21 acho que a outra grande criação que nesse caso a Europa depois deu ao mundo foi a ciência porque toda a ciência começou na Europa a ciência moderna entendamos achei que havia várias coisas também que a Europa tinha de característico as guerras as lutas nunca houve nenhum continente onde houvesse tantas guerras e tantas lutas quer dizer se forem à Viquipédia veem que nos últimos mil anos houve 500 guerras europeias e estamos só a falar das mais importantes e portanto aquilo que o Putin está a fazer agora e estas ameaças quer dizer é uma coisa tipicamente europeia não é a gente andou sempre às turras a tentar definir fronteiras etc e mesmo em relação ao problema da Ucrânia eu lembro-me que a Crimeia era era russa até há 50 ou 60 anos sei lá quer dizer houve de facto uma guerra da Crimeia no século XIX não é com os turcos e aquela malta toda mas lembro que o Mendeliev para mim eu sou químico desculpem-me a minha de formação profissional e um dos meus heróis na química o homem como eu costumo dizer pôs a química na ordem foi o Dimitri Mendeliev que foi o homem que inventou a tabela periódica e mostrou que de facto a grande diversidade de elementos que fazia sentido quer dizer havia ali uma ordem uma ordem escondida que é aquilo que leva os átomos a unirem-se para formar moléculas e as moléculas a juntarem-se para formar coisas como por exemplo o corpo humano ele teve uma carreira absolutamente notável vinha praticamente de nada na Sibéria já há bocado a história do andar a pé ele nasceu na Sibéria era um de 12 11 ou 12 irmãos o pai morreu quando ele era miúdo a mãe teve de se empregar numa fábrica que ainda por cima era de explosivos e a fábrica ardeia e ficou sem emprego educar aqueles filhos todos e alimentá-los e viu que o mais novo deles todos que era o Dimitri que era bastante talentoso e via para a universidade e aquilo que ela faz é levar ao Moscovo que era a universidade mas Moscovo ficava a 1200 ou 1400 km de distância e foram a pé e foram de carroça e foram porque não havia estradas não havia comboios etc levaram meses para lá chegar e quando chegaram a Moscovo disseram até aquele bem é da Sibéria ah mas não há cota para a Sibéria a gente não aceita ninguém da Sibéria porque nunca tivemos ninguém que quisesse da Sibéria que quisesse ir para a universidade e depois ela então vai só havia mais outra universidade em São Petersburgo e vai a pé e também transportes e às boleias etc e de burro e dessas coisas todas até São Petersburgo mais umas largas semanas e lá chega e lá consegue matricular na universidade e não admira que a senhora morra tuberculosa pouco tempo depois isto é o a pé da Europa ok portanto a Europa tem de facto coisas boas mas aquilo que todos nós sabemos que aquilo que estragou Portugal é a inveja e aquilo que estragou a Europa quanto a mim é de facto o comodismo e o egoísmo e é isso que também estragou o estado social europeu e a pouca vontade que as pessoas querem quer dizer de reagir de lutar e de facto inteiramente de acordo com o que disse o arquiteto Carrilho da Graça quer dizer apesar de tudo a cultura a arte é digamos a grande arma de ataque e como quero ouvir o que vocês pensam lançava-se contava-se uma história uma história que estou farto de contar durante a segunda grande guerra não é o Churchill era primeiro ministro do Reino Unido e o Reino Unido sofreu muito com a guerra houve o Blitz em Londres ficou a cidade muito destruída etc etc eles apostaram um bocado também na cultura mas também queriam quer dizer parte da cultura em relação à arte é conservar também por exemplo no centro do Monzo entre a Felga Square onde está a famosa estátua do Nelson está a National Gallery todos os quadros da National Gallery foram para minas de carvão umas desativadas outras ativas grandes profundidades no país de Gales para conservarem os quadros mas ficava à memória quer dizer havia pelo menos um quadro sempre à vista na National Gallery que as pessoas podiam ver e que mudava todas as semanas para as pessoas todas as semanas uma semana havia um Rembrandt a semana seguinte havia um Rafael e grandes pianistas como a Dame Mayra Hess iam tocar à hora do almoço durante meia hora para que as pessoas pudessem no meio de uma cidade bombardeada ter ainda um contacto com a música e julgo que foi o ministro das finanças da altura ou Chancellor of the Exchequer como eles lhe chamam que da altura quando a Grã-Bretanha estava parecia que ia perder de facto a guerra e foi-lhe dizer a gente precisa de todos os meios financeiros para conseguir melhor equipamento etc mais isto e mais aquilo talvez seja melhor cortar um bocadinho na cultura e tal e deixarmos de estar com coisas como essas manter um quadro na National Gallery ou pagar mal a um pianista para vir tocar e o Churchill perguntou mas então porque é que a gente está em guerra não é para defender a nossa cultura portanto essa é que é de facto a grande arma eu não tenho muita eu de facto o José Manuel tem razão quer dizer eu fui para a Universidade de Cornell no princípio dos anos 80 79 80 81 82 isto estava tudo muito complicado cá e estive lá da primeira vez quase dois anos e também era professor no Instituto Superior Técnico e cheguei a pensar que me convidaram para ficar lá e de facto as condições eram muito melhores mas depois de viver na América que eu admiro imenso durante muito tempo é que eu percebi que era europeu e para mim ser europeu era já nessa altura já tinha ido por exemplo a países comunistas como a Hungria como a Polónia como a Checo ou a Eslováquia etc e percebi apesar de todas as diferenças que tinha mais coisas em comum com estes países todos diferentes do que tinha em relação à América devo dizer que hoje a minha visão do mundo em relação ao comportamento europeu e ao comportamento americano é diferente quando eu disse que existe uma cultura europeia mas não é na Europa é porque acho a gente já foi tarde para fazer a União Europeia porque quem fez a União Europeia foram os Estados Unidos da América no século XVIII e com isto termino porque gostava muito de saber o que é que vocês pensam e que façam perguntas etc e cá estou também para responder muito obrigado em que sentido é que diz que os Estados Unidos fizeram a União Europeia fizeram a União Europeia porque os Estados Unidos são feitos com europeus com as grandes vagas de imigração e acho que é uma coisa curiosa porque a gente vai por exemplo e sente-se não só em Nova Iorque mas se for a Minnesota com os suecos e os alemães etc é que aquela gente mantém muito as suas raízes por exemplo as grandes como é que eles chamam aqueles desfiles que eles fazem Santo Pétrico que agora foi que é o patrão da Irlanda e tal e fazem aqueles desfiles pela Quinta Avenida e também há outras paradas dos irlandeses noutras cidades e depois é os gregos e depois é os italianos com o Santo Genaro etc mas esta gente que são muito agarradas às suas tradições vivem consideram-se acima de tudo americanos isso é uma coisa que para mim que eu não vejo quer dizer por exemplo que os portugueses se considerem fundamentalmente europeus e também não vejo que os portugueses e não só os portugueses não é estejam muito agarrados digamos às suas tradições às suas especificidades hoje os centros das grandes cidades europeias são todos iguais vejam o que está a acontecer na Avenida da Liberdade quer dizer são sempre as mesmas lojas e a Hugo Boss e aquelas coisas todas não é? quer dizer essa especificidade e note por exemplo não é? com aquelas regras estúpidas da União Europeia isto pode ser um pormenor mas isso é um pormenor fundamental em que nós os portugueses somos os primeiros a achar aquilo muito bem e a aplicá-las etc etc e a fiscalizá-las apesar de tudo os franceses rebelam-se um bocado contra isso não é? aquela história do azeite quer dizer não podia ser de galheteira é claro eu ainda vou a restaurantes em França e eles dão-se nas tintas para esse tipo de coisas os queijos etc como? não têm uma azeite lá pois não têm azeite e fazem-lhes muito bem agora só queria dar a minha resposta curta a esta pergunta eu acho que há de facto quer dizer não se põe a questão de saber se existe uma cultura europeia se há algum denominador parece-me em termos planetários de alguma maneira passa pela pela cultura europeia de facto uma data de instituições as grandes instituições em termos planetários têm origem na cultura europeia desde as Nações Unidas e a todos os outros uma data de outros princípios que estão que estão hoje de alguma forma reconhecidos portanto não estamos apenas é claro que existem outros calendários enfim tudo isso é verdade mas a pergunta é uma pergunta que que eu acho que não faz assim é óbvio que existe é óbvio que existe a questão é depois estas questões saber se dentro da Europa temos exatamente a mesma cultura europeia claro enfim cá vemos o exemplo do canal da mancha de um lado para o outro e vemos eventualmente que certamente estarei mais próximo em termos culturais no australiano do que estou do do Indonésio provavelmente a menos que o Indonésio esteja próximo do colonizador holandês e por aí além portanto ou seja de facto há muitos elementos como o professor Galato falou em relação aos Estados Unidos mas pelo mundo além aquilo que aproxima enfim os africanos em muitos níveis ou a América do Sul etc é de facto a cultura europeia portanto a cultura europeia é uma para mim é uma evidência é claro que é uma evidência o que é uma uma novidade e o Toynbee por exemplo de alguma maneira pôs isso em tentou chamar-nos a atenção para isso é que existem de facto outras culturas às quais nós estivemos desatentos por uma questão de realmente de eurocentrismo e de falta de visão e há pouco tempo estive a verificar manuais de história do ensino secundário americano fiquei surpreendido com a atenção que eles estão neste momento não sei se há muito tempo a dar ao estudo ou seja uma perspectiva sobre uma timeline da história universal em que consideram outras culturas de facto outras culturas eu penso que nós na Europa estamos muito mais centrados nesse sentido ainda na cultura europeia mas a cultura europeia é uma evidência que acho que a história de facto tem mostrado para o bem e para o mal o outro dizia o acidente é um acidente mas de facto para o bem e para o mal a Europa ainda é a referência comum parece-me a mim muito obrigado mais aqui um ponto só pequeno apontamento na sequência só vai aí o microfone estamos sempre a referir a uma ideia de cultura europeia muito baseada nas nações que compõem a Europa e estamos a esquecer se calhar no processo que é o processo no pós segunda guerra mundial e nessa construção de paz que apesar de tudo 50 anos ou 60 anos são enfim 50 anos mais ou menos de paz mas que foi também um período de de grandes chegadas de grandes misturas de grandes acolhimentos nem sempre no território europeu na geografia europeia nem sempre da melhor forma acolhimento nem sempre sendo os melhores anfitriões mas estão lá estão cá e de facto nós em cada um dos países europeus temos bolsas de culturas que já são uma melange com 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 África e com Ásia com Latinoamérica e portanto faz um bocado de confusão que neste 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 nosso debate isso nunca esteja a ver o caso mas isso foi sempre assim depois eu acho que ninguém assumiu muito a Europa mas sempre foi assim os bárbaros foram sempre assimilados vamos ter que terminar eu penso que não há mais nenhum pedido antes de terminar eu dava só a palavra novamente à mesa e eu para responder de vez a esta pergunta feita de outra forma se eu em vez de dizer existe uma cultura europeia disseste existe uma cultura na península da Ásia que chamam Europa será que eu respondi de outra forma começava agora ao contrário eu acho que de facto existe uma cultura europeia que está baseada em várias coisas algumas das quais eu referi que são vetores fundamentais e que se foi espalhando que também recebemos há bocado referi a alguns desses aspectos há no entanto desculpe lá eu não responderei há uma coisa na cultura na Europa não chamamos agora da cultura europeia que sempre fez um bocado de espécie e que aí quanto a mim advenha grande parte dos problemas atuais e é aquilo que eu acho que é digamos a matriz anglo-saxónica e uma matriz mais continental dominada pela França e depois também pela Alemanha e acho que isso é um problema por resolver o que é que eu quero dizer com isso o pragmatismo anglo-saxónico eu acho que quer dizer eu sou um grande admirador desse pragmatismo anglo-saxónico há problemas vamos resolver qual é a melhor maneira vamos facilitar as coisas uns aos outros e depois há uma outra visão e isso continua até os dias 12 e a União Europeia foi feita nesse modelo é vamos regulamentar tudo por exemplo aquele exemplo de que a Constituição a Inglaterra não tem uma Constituição os Estados Unidos tem uma Constituição de meia dúzia de páginas a União Europeia a Constituição tem não sei 500 ou longas portanto regulamentar tudo até ao fim e depois é uma confusão porque depois aquelas leis não podem ser obedecidas não é? tem de se arranjar outras leis para tornear aquilo e para abrir exceções etc e a Europa não vingue e não se formou enquanto não houver o sentido pragmático de resolver as questões qual é a melhor maneira quer dizer é uma das coisas que eu admiro muito nos americanos não é? a gente chega a qualquer lado e é recebido com esta com esta pergunta may I help you isto é geral e isto é genuíno a gente chega à Austrália que também tem a mesma matriz no worries quer dizer não pode haver problemas you are welcome you are welcome ao passo que quer dizer há toda uma matriz napoleónica etc tudo isso que está a ser imposta em que se complica aquilo que não é necessário complicar a gente deve simplificar as coisas porque é que não havemos de facilitar a vida uns aos outros no dia a dia e nós portugueses também não fazemos isso porque está a nossa ligação tradicional à França e às leis napoleónicas e esse sistema todo eu para mim isso é digamos a grande ferida europeia e enquanto isso não for resolvido quer dizer há de haver a senhora Merkel e depois há aquilo e depois há mais esta lei e depois há mais uma comissão etc e não é o Parlamento Europeu que vai resolver isso em relação a essa pergunta eu acho que é evidente que existirá uma cultura europeia eu estou mais interessado em várias culturas europeias e muito pouco interessado em dizer que sim àquela pergunta e acho que quem estiver interessado em dizer que sim é capaz de estar em Bruxelas ou num ponto de qualquer de poder que eu não estou particularmente interessado acho que nós portugueses não sentimos neste momento como fundamental esta ideia de cultura europeia porque ela não nos traz nada de particularmente construtivo eu vou tentar acabar com uma coisa positiva mas que tem a ver mais uma vez com o substrato com aquilo que eu penso que é a fonte que vai alimentando o rio eu penso que a ideia de fim último de finalidade e a escatón é intrinsecamente europeia como também a ideia de redenção como é também a ideia de redenção isso é bom só que eu não sei se é bom se não é assim agora a ideia de redenção como é que hoje é praticada se nós não vivemos numa cidade axial com um fim último para além da vida ou há quem tanto faz eu penso que nós passamos a significar algumas atividades e ainda que subliminarmente a dar-lhes uma equivalência de redenção nomeadamente nos últimos 200 anos o modo como passámos a codificar os objetos artísticos e muito mais recentemente o património penso que são atividades onde nos transpomos onde nos projetamos para além do que somos e penso que esta ideia é uma ideia muito vincadamente europeia e a tal de foice com uma coisa que disse que o arquiteto penso que é nessas áreas que eventualmente nós conseguiremos colocar algumas metas interessantes de microprojetos nos próximos tempos e lutar assim contra a uniformização e pela é em nome das particularidades e das grandes misturas no fim do Império Romano também houve grandes misturas aqui em toda a Europa a Europa sempre foi um caldo de grandes misturas e continuará a sê-lo é nessa multiplicidade que ela se fará ou não mas ela está aí é óbvio ela está aí agora é bom a relativar problematizar e criar aqui um alter ego que não ponha de lado os fantasmas porque eles também existem e pronto isso é um perigoso bem estamos estamos a acabar penso que talvez o melhor exemplo de que há uma cultura europeia foi este foi alguns aspectos deste debate foi o facto de nós estarmos aqui como quem conversa à mesa de um café uma ideia que puxa outra ideia um argumento que puxa outro argumento as coisas falam-se com alguma fluidez e também como quem conversa numa universidade as universidades era o sítio onde se conversava onde se trocavam ideias onde se trocavam e trocam ideias às vezes até mais do que apenas o aspecto de transmitir conhecimento era o sítio onde o conhecimento nechia da troca de ideias e eu acho que esse espírito de alguma forma esteve aqui presente esta conversa podia-se prolongar mas hoje conversa-se mais na América é verdade a gente senta-se num autocarro e a pessoa do lado começa-nos a contar a sua história e a perguntar onde é que é e o que é que faz não antecipou apenas a União Europeia em muitos aspectos salvou a Europa salvou literalmente duas vezes salvou literalmente duas vezes e provavelmente não salvou só apenas no sentido militar do termo salvou noutros sentidos estão todos convidados para um pequeno encontro ali fora recuperar um bocadinho isto aqui não é o sítio mais quente da cidade de Féu provavelmente vamos aquecer um pouco ali com um bocadinho muito obrigado a todos